Só 10 minutos de treino, 5 dias por semana e você pode perder peso. Se você estiver inscrito no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber meus novos vídeos. Você quer perder peso com um treino que não dura mais de 10 minutos? Então esse é o seu treino. E ainda por cima, se combiná-lo com o meu calendário mensal, você pode ver mudanças incríveis no seu corpo em menos de 30 dias. Experimente para ver. Você pode se surpreender. Consiga o seu calendário agora no fanfit.com barra calendário. Estamos te esperando. Tem que experimentar coisas novas. Vamos! Fica de pé e vamos lá! Esse treino tem 5 exercícios. Cada um dura 30 segundos e o treino completo tem 3 séries. Começamos o treino. Primeiro exercício. Braços a 90 graus e sem sair do lugar, levantamos a perna dando um pulo. Vamos lá! Comigo para cima, com uma perna e outra. Dá um pequeno impulso e sobe. Tenta ir no meu ritmo. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. Pulamos de lado a lado. Vamos lá! Comigo pula e sobe uma perna. 1, 2, 1. Levanta a perna de trás. Pula o mais longe possível. 3, 2, 1. Muito bem! Terceiro exercício. Faz um agachamento e tocamos com a mão a coxa de cada lado. Vamos lá! Comigo, agachamento e tocamos. Agachamento e tocamos. Tenta ir rápido como eu! Vamos! Não perca o ritmo. 3, 2, 1. Muito bem! Quarto exercício. Pula de frente para trás com os pés juntos. Vamos lá! No meu ritmo de frente para trás. Frente para trás. Damos uma palmada na frente. Tenta ir no meu ritmo. 3, 2, 1. Muito bem! Quinto exercício. Nos colocamos de lado, uma perna para frente e pulamos em tesoura. Vamos lá! Vamos! Pulamos! Braços a 90 graus duros. Tenta ir no meu ritmo. 3, 2, 1. Muito bem! Segunda série. Continuamos malhando o corpo? Primeiro exercício. Braços a 90 graus e sem sair do lugar, levantamos a perna dando um pulo. Vamos lá! Comigo para cima, uma perna e outra. Dá um pequeno impulso e sobe. Tenta ir no meu ritmo. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. Pulamos de lado a lado. Vamos lá! Comigo pula e sobe uma perna. Levanta a perna de trás. Pula o mais longe possível. 3, 2, 1. Muito bem! Terceiro exercício. Faz um agachamento e tocamos com a mão a coxa de cada lado. Vamos lá! Comigo, agachamento, tocamos. Agachamento, tocamos. Tenta ir rápido como eu! Vamos! Não perca o ritmo. 3, 2, 1. Muito bem! Quarto exercício. Pula de frente para trás com os pés juntos. Vamos lá! No meu ritmo, de frente para trás. Frente para trás. Damos uma palmada na frente. Tenta ir no meu ritmo. Tenta ir no meu ritmo. E pulamos em tesoura. Vamos lá! Vamos lá! Pulamos! Braços a 90 graus duros. Tenta ir no meu ritmo. Tenta ir no meu ritmo. 3, 2, 1. Muito bem! Terceira série. Vamos até o final? Sim? Muito bem! Primeiro exercício. Braços a 90 graus. E sem sair do lugar, levantamos a perna dando um pulo. Vamos lá! Primeiro para cima. Uma perna e outra. Dá um pequeno impulso e sobe. Tenta ir no meu ritmo. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. Pulamos de lado a lado. Vamos lá! Comigo pula e sobe uma perna. Levanta a perna de trás. Pula o mais longe possível. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Muito bem! Terceiro exercício. Faz um agachamento e tocamos com a mão a coxa de cada lado. Vamos lá! Comigo, agachamento, tocamos. Agachamento, tocamos. Tenta ir rápido como eu! Pula de frente para trás com os pés juntos. Vamos lá! No meu ritmo, de frente para trás. Tenta ir no meu ritmo. 3, 2, 2, 1. Grande exercício. Tenta ir no meu ritmo. Nos colocamos de lado, uma perna para frente e pulamos em tesoura. Vamos lá! Vamos, pulamos Braços a 90 graus duros Tenta ir no meu ritmo 3, 2, 1 Muito bem Parabéns para todas que fizeram treino comigo Vocês vão ver como vai cair bem esse treino para o seu corpo Então, você já conhece a nossa loja FanFeed? Vou colocar um link direto aqui na caixinha de descrição do vídeo Para você poder ver nossa coleção Espero que goste A boa notícia é que mandamos para o mundo inteiro Então você também pode conseguir o seu Estamos te esperando Agora, continue treinando com mais exercícios E se você gostou desse vídeo Compartilhe no seu WhatsApp ou Facebook E inscreva-se no meu canal para receber mais vídeos 然後 etc E aí E aí E aí P die